Cruzeiro está aproveitando essas duas semanas para treinar, acabou o Campeonato Mineiro, agora já pensando no Brasileirão. Nesse momento é bom para o time do Felipe Conceição treinar ou o ritmo de jogo seria melhor? Pois é, tem as duas situações, o time tem que se ajustar um pouquinho, precisa ainda de reforço, a gente vai falar aí durante o programa, precisa reforçar esse time para a disputa da Série B que é muito pesada e seria bom chegar com o ritmo, é claro que seria interessante o Cruzeiro estar disputando aí as finais, pelo menos as finais do Campeonato Mineiro para chegar embalado aí nesse início de Série B e logo tem o jogo de Copa do Brasil também. Mas treinar também tem seus benefícios, então vamos aguardar aí o que o Felipe Conceição vai fazer para evoluir nesse time do Cruzeiro que não aconteceu ainda nesse primeiro semestre, mas um time que precisa de reforços. Você concorda com o Felipe Conceição? O Cruzeiro hoje está bem consistente para a disputa de uma Série B? Não, assim, falar que está bem consistente, não. Se fizermos uma comparação com a temporada passada, aí sim, aí é inegável que houve uma evolução. Acho que o time pode crescer, mas essas duas derrotas para o América, em que pede o América hoje ser um time da Série A e tudo mais, elas explicitaram que o Cruzeiro precisa ainda de algumas peças e parece que isso está sendo providenciado, né? Primeiro abrindo mão de algumas que estão sendo lá e que não estão sendo utilizadas e que ainda por cima oneram a folha de pagamento. Agora, assim como disse o Alei, eu concordo com ele, o grande objetivo da América é ficar de 16º para cima na Série A, o Cruzeiro é de 4º, terminar em 4º, solta foguete e se já puder fazer aglomeração, faz churrasco e tudo mais. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda precisa encorpar mais para conseguir ficar entre os 4 primeiros da Série B desse ano.